Música ...membros dessa casa, população que nos assiste. São verdadeiros descasos, há um ano e meio, já há quase dois anos, onde se rodaram as cabeceiras e até hoje nada. Também a ponte do Birigui, no distrito de Rosália, há mais de 15 anos está lá. Comecei a fazer um trabalho na gestão passada, só que ficou inviabilizado por eu ter que me afastar para concorrer ao cargo público de vereador. Estive na semana retrasada em Echaporã, conversando com o prefeito Gustavo, em Oscar Bressani com o prefeito Papinha, para unirmos nossas forças, porque só por Marília também não estamos conseguindo. É um descaso, um produtor rural tem que andar 80 quilômetros para ir, mas quase 100 quilômetros de volta, que digo. agora com essa praça de pedágio aí, onerando esses produtores aí todos os dias. Então, venho pedir aqui a aprovação desse requerimento e uma decisão do nosso prefeito, no sentido de definir de uma vez por todas essas pontes aí que dão acesso aos proprietários rurais que vão trabalhar, que geram emprego para muitas famílias dos distritos. Então, venho pedir aqui aos nobres aí que vistam a camisa nesse requerimento aí, ao seu prefeito que desenrola essa situação o mais rápido possível, porque só quem dá uma volta de 100 quilômetros por dia e de volta e vai pagar pedágio é que sabe das dificuldades que estão passando. Então, dê uma olhada com carinho para esse requerimento aí. dia 19 e dia 20, na próxima semana, vamos fazer uma força-tarefa com os municípios de Escarbressan e Chaporã, se o tempo nos ajudar e não chover. Obrigado. São minhas considerações. Obrigado. 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 Obrigado.